Coroa, ai, ai, Coroa, ai, ai, E, coroa, ai, ai, 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 como falava o Iaoá, Se você não se curou, como vai curar os outros? Eu nunca pensei que eu veria a mágica acontecer com meus próprios olhos. O conhecimento profundo que eles têm tem essa capacidade de te mudar dentro. Então foi um presente que eu não posso ver. Como explicar? É um diccionário que nos dá palavras interiores que não aprendemos em nenhum lugar. Essa é a verdade. Essa é a que nós perdemos contato com. Nós temos que relearnar como estar juntos. Como estar em comunidades juntos. Meu coração bate no turismo, sabe? Como, Allah, Allah, Allah. Agora é como, Yawa, Yawa, Yawa. Você tem que estar aqui. Você tem que estar entre eles. E você vai sentir Yawa Nawa. Nós estamos vivendo um novo tempo. De aliança. É um tempo de troca. De troca de saberes. De conhecimento. E redesenhar. Um novo conceito. Para o futuro da humanidade. Para o futuro da humanidade. Cada som curando as cores. Um novo conceito. 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 Para o futuro da humanidade. Um novo conceito. Um novo conceito. Uma nova conceito. Um novo conceito. Um novo conceito. Tudo é perfeito. É cinco estrelas. Como em muitas tradições, nas tribos, também na civilização ocidental, a energia feminina começa a crescer agora. E com o Yawanawa, é a primeira vez que eu vejo isso tão forte e profundo. E através dessas alianças é que nós vamos fazer a cura do mundo. A cura que vai fazer é cada um de nós, dentro do nosso coração, as nossas ações. E a cura do mundo, desse universo, vai vir através da espiritualidade. Há muita coisa acontecendo aqui. E há muita coisa que precisa ser dito sobre o que as tribos invisíveis representam e o que eles fazem. Eles mantêm a clave. Eles mantêm as propriedades de cura para todas as poesias que nós estamos nos desafiando nas cidades. Os canções, as doenças, os traumas, são todos tratáveis. Ou tratáveis. Ou tratáveis. Ou tratáveis. Aqui. Estes pessoas podem ser confiáveis. Eles são fortes. Eles são reales. E eles compreendem a nossa condição. E de alguma forma, eles decidiram compartilhar o seu conhecimento, o seu conhecimento, o seu medicamento com nós. Porque é a coisa correta para fazer. Eles são pessoas de Awanoá. Eles são o arme da luz. Eles são o único arme que deveria existir nesta terra. Eu não posso andar no escuro. Porque eu não enxergo. Eu tenho que andar onde eu vejo luz. feel as mãos quem se enthusi saud shelves. E a gente não enxerga. Pra ver. Tira-feira. Tira-feira tudo. Tira-feira tudo. Tira-feira tudo. ודע tudo. Obrigado.